Vamos falar agora de Glória Maria. Glória Maria, minha amiga, jornalista talentosíssima, já viajou o mundo inteiro e já entrevistou muita gente bacana. Como agora, nesse caso, que a gente vai rever uma entrevista genial com o Sr. Mick Jagger. Sir Mick Jagger, há 30 anos, direto do túnel do tempo. Depois de três dias aqui no Rio, praticamente sem sair do hotel onde está hospedado Mick Jagger, o líder dos Rolling Stones, que está no Brasil para gravar um videoclipe que vai ser distribuído no mundo inteiro, lançando o primeiro álbum individual dele, resolveu falar aos jornalistas e com um detalhe. Mick aceitou conversar com a gente sozinha e agora está aqui, olha, sentado do meu lado. Mick, por que você escolhe o Rio para o seu videoclipe? Bem, se está em relação à história, você sabe, e é um lugar lindo. Muita gente, né, também está aqui embaixo, na porta do Copacabana Palace, esperando só uma coisa do Mick Jagger, que é um autógrafo, e eu, claro, como fã, né, também não podia esquecer. Mick, se posso, mas você está em relação ao meu nome? Obrigada. 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 Eu, pelo menos, consegui. É isso. Glória Maria para o Jornal Nacional. Vai. Uau! Ai, não, por favor. Gostou? Eu adorei. Glorinha, valeu. Gente, também adorei. Estou deixando agora os estúdios do Projac para ir lá para a nossa produção. Produzir mais coisas legais para você amanhã aqui no seu video show. Vamos botar mais um fã de olhos para nós. Posso? Estou deixando aqui no meu nome. Tchau, vamos lá. Uuuh! Estou deixando agora o início no meu nome. Estou deixando agora o início no meu nome. E eu me, me me change E eu me startiando E start me up E start me up, I never stop E start me up E start me up, I never stop I never stop, I never stop I'm running out Check it out, I won't blow my tie E start me up, I never stop, I never stop